Bom gente, essa menina é a Elaine. Vem Elaine, na passarela, vai! Isso, olha que morena, vai! Só um beijinho agora, vai! Isso Elaine, mostra tudo de bom, vai! Um beijinho, um beijinho pra todo mundo do YouTube, vai! Vai, vai, vai! Vai, outro beijinho! Mostra o seu... vai! Isso, olha só a foto da morena, olha só!